MÚSICA MÚSICA Bom que o tempo deu uma afirmada, a previsão de hoje era bastante chuva aqui em Gramado. Ontem a gente conseguiu aproveitar o período da manhã, mas a tarde já espencou ainda mais a temperatura. Já foi aí pra casa dos 8 graus e a chuva não parou, não parou. Saímos uma noite pra comer um fundi, vestido de Zé Gotinha. Recebemos aqui nosso querido amigo Jorg, que veio Santa Cruz. Acho que é Santa Cruz, rodou 300km, cara, você acredita? Pra vir ver a gente, trouxe o capacete pra assinar. Primeira vez que a Helda assina um capacete é o meu segundo já, que eu dou autógrafo. Eu fico bem envergonhado, eu morro de vergonha, eu sou muito tímido. Mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz com esse tipo de demonstração de carinho, né? É espontâneo. A gente não precisa pedir pras pessoas gostarem da gente, elas só gostam. Elas entendem, eu acho que, a nossa natureza, né? Ver que não tem nada forçado, que não tem a vontade de lacrar. Não fazemos parte da lacrolândia. Enfim, foi muito gostoso. Mais uma vez é um momento que a gente não deixa as câmeras ligadas pra não inibir, não é o tipo de informação que eu trago aqui pro canal, pros vídeos. É um momento nosso. Então a gente deixa a galera mais à vontade, deixa mais tranquilo. Mas enfim, foi muito gostoso. E agora a gente tem uma pernada até o Chuí. Estamos indo pra fronteira do Brasil. Temos aí coisa de 610 quilômetros. Previsão do tempo é manter-se assim seco. Dona Helda já tá de capa de chuva. Eu preferi arriscar. E todo meninão assim mesmo. Então bora lá. Vamos tocar. Valeu, Gramado. Gostei muito dessa rápida passagem. Voltaremos com mais tempo. E mais foco em você. Uma viagem de moto ela é feita de descobertas. Mas essencialmente de coisas que a gente deixa pra trás. Eu acho que um espírito de aventureiro deve ter no sangue o dom de deixar as coisas pra trás. Tanto as coisas boas. Tanto as coisas boas quanto as coisas que nós não conhecemos. Eu normalmente tenho uma síndrome medinho quando eu saio de uma cidade onde eu fico muito tempo. Eu tenho medo de deixar aquele porto seguro. Ficar dois, três dias no lugar, ficar dois, três dias no lugar, me colocar numa zona de conforto. Eu tenho um mapa da cidade mais claro na minha mente. Eu já sei onde que tem as coisas. E essa naturalidade de fazer parte daquele lugar, esse porto seguro, quando chega nessa hora de pegar a estrada dá um frio na barriga. Como eu já disse no meu livro, uma vez me disseram que eu tinha muita coragem pra andar de moto. Na verdade eu morro de medo, porque a coragem, ela te dá o ímpeto de fazer. O medo faz você estudar as possibilidades. A minha cabeça aqui tá estudando um monte de possibilidades. Eu tô passando um mapa na minha mente, tô me lembrando do meu roteiro, que eu ainda não fiz. Mas eu tenho ele decorado na mente. E o frio na barriga tá aqui comigo. Eu acho isso extremamente normal. Não me afeta, não me trava, não me faz querer ficar mais por conta do medo. Eu gostaria de ficar mais pra fazer mais turismo. O dia de ontem à tarde foi perdido. Eu sei de muitas coisas que eu poderia ter visto. Eu tenho certeza que muitos amigos vão colocar aqui nos comentários. Poxa, Guga, você tinha que ter ido nesse lugar. Puxa, se eu soubesse que você tava aí, eu te recomendaria ir em tal lugar. Eu escuto isso direto. Mas numa viagem a gente não consegue fazer tudo. E isso é uma das coisas que a gente tem que aprender a deixar pra trás. Não olhar no retrovisor. Eu agora, nesse momento, tô encerrando a minha carreira de guia, oficialmente. Sempre, quando eu deixei Cusco, La Paz, o Lago Titicaca, o Salar do Iune, São Pedro de Atacama, Santiago, Serra do Rio do Rastro, tantos outros lugares que eu já levei os amigos, eu nunca olhei no retrovisor. Eu nunca olhei no retrovisor. Porque o olhar marca a alma. Eu sempre digo que eu quero queimar as minhas retinas com as belezas que tem no mundo. E eu não quero queimar ela com as imagens que tá aqui no meu retrovisor. Eu não preciso disso, sabe? Eu não preciso carregar essa saudade comigo. Até porque saudade pra mim é uma coisa que a gente só sente quando a gente tá triste. Saudade pra mim já é um sentimento triste. Eu tenho saudade do meu pai, porque ele não tá mais aqui. Eu tenho saudade do meu pai, porque ele não tá mais aqui no meu pai, porque ele não tá mais aqui no meu pai. Eu tenho saudade do meu pai, porque ele não tá mais aqui no meu pai, porque ele não tá mais aqui no meu pai. Eu tenho saudade do meu pai, porque ele não tá mais aqui no meu pai. Eu tenho saudade do meu pai, porque ele não tá mais aqui no meu pai. Eu tenho saudade do meu pai, porque ele não tá mais aqui no meu pai. Eu tenho saudade do meu pai. Eu tenho saudade do meu pai. Eu tenho saudade do meu pai, porque ele não tá mais aqui no meu pai. Eu tenho saudade do 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 meu pai. Cara, câmbio em fronteira é a melhor coisa que você pode aproveitar, tá? O câmbio aqui do dólar, pra você ter ideia, tá melhor que São Paulo. Se eu soubesse, eu tinha trocado o resto de reais que eu tinha aqui e não lá. Também já fizemos o câmbio pra pesos uruguais. A gente vai ficar aí uns 3, 4 dias no Uruguai. Então é grana pra gasolina, comida e pagar o hotel. E alguns passeios. Agora a gente vai seguir pra fazer a fronteira, que é muito rápida. Não tem a parte de aduana, né? A nossa moto, como é uma moto do Mercosul, não se faz aduana, só migração. Então tá aqui a dona Helder. Prestes a cruzar o Uruguai pela primeira vez. Ah, hoje é dia de revelação. Bora motocar. Esse aqui é o Chuí. Daquele lado ali é o Brasil. Desse lado aqui é o Uruguai. Hoje é feriado no Brasil, 12 de outubro. Aqui não tem essa não. Tá tudo funcionando dos dois lados. Amanhã é feriado aqui no Uruguai. Eu não sei qual é a data comemorativa, mas é uma cidadezinha bem simples. A última cidade do Brasil, ou a primeira, dependendo da sua perspectiva. Espero que não esteja muito movimentada por conta do feriado aqui no Brasil. Como é que eu acho que não? Se fosse um feriado de uma sexta-feira, aí o bicho ia pegar. Mas numa quarta-feira? Não creio. Bom dia. Brasil também, não? Sim, também, Brasil. Ok, perfeito. Graças. É realmente aqui super rápido, aqui na aduana. Como eu falei, não faz a aduana da moto, porque a moto é uma moto nacional. Então não precisa passar por vistoria, nada disso. O que foi pedido lá dentro? Eu entrei com o passaporte e a dona Helda com o RG. Aí ela teve que preencher um permisso, tá? Ele pediu o comprovante de vacina, meu e da Helda, tá? E mais nada. Quando a gente saiu, um outro agente pediu o documento da moto, pediu pra ver a carta verde e pronto. Estamos listos pra entrar no Uruguai. Vou falar pra você que com essa aduana aqui vazia, hoje não levamos mais do que 10 minutos pra fazer esse trâmite. Estamos liberados pra rodar pelo Uruguai. Estamos oficialmente no Uruguai. Agora a gente vai pegar essa Ruta 9, até mais ou menos Laguna Gazon. Dá pra chegar em Punta del Leste por ela direto. Mas eu vou dar uma saídinha pra curtir umas pontezinhas malucas com a dona Helda. Mas tecnicamente é a Ruta 9 que circunda o país. Essa ruta aqui vai me levar também pra Montevidéu e também pra Colônia do Sacramento. Mas isso é outro dia. Hoje a gente vai curtir esse tapete aqui. Já me falaram que tem alguns buracos na pista. Fizeram reforma em algumas pontes, mas não arrumaram as cabeceiras. Então vamos ficar um pouquinho mais atentos. Mas em via de regra, a pista no Uruguai é esse tapetinho aqui. Suave, suave, suave. Vambora! Sempre falo que a gente não tem que comparar as coisas, né? Principalmente lugares, costumes. Mas é curioso. Aqui no Uruguai o pareciga de obras é com semáforo, parceiro. Aqui não tem banderola não e o tiozinho no rádio. Aqui é semáforo com timer. O camarada aqui tá com pressa. Porque também existe gente que não cumpre a lei em todos os lugares. Olha lá, o cara não quis esperar o semáforo abrir e só saiu. Nós fura a fila. Porque nós é moto. Mas siga no semáforo, parceiro. O Uruguai é muito organizado, velho. É muito organizado. Estou me lembrando agora. A última vez que eu fiz essa estrada foi em 2014. Eu fui até a Argentina num projeto contratado pela Ducati do Brasil. Que tinha por objetivo ir, na verdade, pra Itália pra bater o recorde do World Ducati Week. É o maior encontro que tem da marca no mundo. Acontece em Mizzana a cada dois anos. E o meu contrato com a Ducati, eles iam mandar a moto pra Argentina, pra Buenos Aires. Eu ia de avião, pegava a moto lá, pontuava e subia até Recife fazendo palestras nas agências da Ducati. Na época, em 2014, eram 12 concessionárias. Dois dias antes, a dona Ducati me liga e fala Guga, não vamos conseguir mandar a moto pra Argentina. Vamos começar aqui de São Paulo mesmo. Eu falei, não. Já avisamos a imprensa. Já fiz camiseta, adesivo. Tudo saindo de Buenos Aires. Me dá a moto hoje que eu desço pra Buenos Aires. E fiz isso. Fiz em duas tacadas. Eu fiz uma pernada. Santos Pelotas, Pelotas, Buenos Aires. Em dois dias eu tava no nosso destino. E, cara, vou falar pra você. Eu passei isso aqui rasgando de Ducatão. Ducatinha tem a 1.200 quilômetros. Nem isso. Agora eu tô com 2.300. Devia estar com isso quando eu rasguei aqui, ó. pau, no mau gás. E aí, lá na frente, um policial me mandou encostar. Tava com um radarzinho de pistola na mão. E aí veio falar comigo, ó. O senhor tava a 110 quilômetros por hora. E aqui a velocidade é de 80, né? E aí quando ele falou que eu tava a 110 por hora, eu já dei aquela risadinha interna, né, cara? Porque eu tava a 130, 140. Não tava a 110 nem a pau. Tava super atrasado. Enfim. Aí eu pedi desculpa pro cara. E aí eu falei que eu era jornalista e tudo mais. Que eu amava o Uruguai. Aí ele me perguntou se eu já tinha vindo pra cá. Eu falei que sim. Em 2012, eu fui pro Chuaia. E foi a primeira vez que eu vim pra cá. Que eu adorava o país. Que o país era muito bonito. E aí ele começou a me testar, sabe? Começou a me perguntar. Aonde é que eu já tinha ido. O que eu mais tinha gostado. E, cara, eu tava com a minha mão cheia, né? E era verdade. Então eu comecei a trucar o cara. Comecei a falar de Montevidéu. Comecei a falar de Colônia do Sacramento. De Punta del Leste e tudo mais. E aí ele me perguntava de cerveja. Qual eu mais gostava e tal e tal. Eu sei que eu gabaritei. Eu gabaritei. Aí ele chegou e falou. Olha, vamos fazer o seguinte. Pra você não voltar pra casa aí. Desgostoso do Uruguai. Falando mal da polícia. Eu falei, imagina que eu ia falar mal da polícia. Eu vou te dar uma advertência. Dessa vez passa. Mas, ó. Diminui. Vai a 80. Eu falei, não, deixa comigo, meu amigo. Deixa comigo. Aí já dei adesivo pra ele. Dei pet e tudo mais. Apertamos as mãos e, ó. Vazei. Apertamos as mãos e, ó. Apertamos as mãos e, ó. Apertamos as mãos e, ó. Em 2014, isso aqui era tudo asfaltado. E, pelo jeito, os caras arrancaram o asfalto. Mas, tá bem compactado. Tá bem tranquilo. E eu gosto de vir por aqui. Porque aí eu passo pela Laguna Gazon. E tem umas pontes muito legais, cara. Tem umas pontes divertidas ali pra gente passar. Se eu sigo pela Ruta 9, eu vou sair lá em Punta del Oeste, tranquilo. Mas, aqui, o caminho é melhor. Apesar de estar em obra. Mas, ó. Tá de boa. Tô desenvolvendo uma velocidade tranquila e não tem areião. Pelo menos, até aqui não tem areião. Não tem pedra solta. Tá bem compactado esse piso. É por aqui mesmo que eu vou. Olha o cenário atlântico aí. Olha que legal essa ponte, cara. A massa de cenário. Na minha mão, é a máquina. Seems like Hollywood is starting to catch fire. Under a starlit sky. I see you and I. In some way it gets me every time. We know just where you come from. We keep on falling. We're as lonely as you are. We know just what it feels like. We're counting dollars We're as lonely as you are 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 What if the wind could spread your love What if your sweetness could beat everyone There'd be no wars Todos esses restaurantes fechados Todos, todos A gente tá aqui em Punta del Este Morrendo de fome São já 3 horas da tarde Estrela Não quer comer no Burger King E nem no McDonald's Não, vamos procurar restaurante Tudo fechado Todos, todos, todos Esse aqui tá até em obra Ah, mas esse aqui não é restaurante Mas esse aqui também, ó Fechado Tudo fechado A gente anda essa orla toda aqui Tudo fechado Of macadones I can't help but dream away Standing on a field with you And flowers everywhere Maybe there is a star with your name One thing I know Is that there should be There is no one Who has a heart as pure No mother's yours Hummm Famosa Mão do afogado Obra de Mario Irasarabal O mesmo cabra que fez a mão do deserto Fez uma mão em Punta Arenas Fez duas mãos em Madrid Tá aqui Essa famosa escultura Foi construída por uma semana de artes E aí ficou Não quiseram mais desmontar Tem um mito que diz que Essa mão aqui Abraça a América do Sul Com a mão do Atacama Mas Não Não condiz com a realidade As mãos estão em Em posições diferentes Essa aqui tá virada pro leste Enquanto a mão Do deserto tá apontada pro norte Se o cara tava abraçando Caiu e quebrou o braço Hummm Uhmm 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 Tchau, tchau. 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 Casa Pueblo. Tchau, tchau. Casa Pueblo, em Punta Balena, Uruguai. Tchau, tchau. Hoje, ela abriga o museu, galeria, hotel e café, oferecendo uma vista espetacular do pôr do sol sobre o Atlântico. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.